Amigos, mais nada me redime Eu esqueci meu coração no local do crime Em mim, não trago qualquer inocência Sou obrigado a aceitar essa bestial evidência Porque não sou mentiroso, mas mentir Não sou assassino, mas saci Não sou subversivo, mas sim Não sou cachorro, mas E tudo por ti, meu amor Ela, passiva e desconcertante Estraçalhou a minha paz, fitando-me por um instante Foi de uma brutal imprudência Me entregar a uma mulher levada por total demência Porque não sou mentiroso, mas mentir Não sou assassino, mas saci Não sou subversivo, mas sim Não sou cachorro, ah, ah, ah E tudo por ti, meu amor Depois de me oferecer a beleza Me fez conhecer o terror E eu provei sua cruel frieza Pensei, hoje eu não quero sofrer Foi tudo simples loucura Esse amor deve morrer, porque Não sou mentiroso, mas mentir Não sou assassino, mas saci Não sou subversivo, mas sim Não sou cachorro, mas... Ah, 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 ah Sim, meu amor Onde estou? Caminho a esmo Miserufarrapo, humano à procura de si mesmo Liberdade, liberdade para o coração De todos os seres da terra possuídos por alguma paixão Por que? Miserufarrapo, humano à procura de si mesmo 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 Obrigado.